Entre o quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Obre os joelhos e sinta a presença Que toma todo este lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenta se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É que é Ele mexendo no secreto das mentiras O lugar que ninguém conhece mais Ele vive e sabe curar Ele vive e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Tua presença é o meu remédio Não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa em mim na alma e a gente sente Que perca dinheiro, perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não se detém se as lágrimas rolar As batidas do seu coração acelerarem É que é Ele mexendo no secreto da gente Um lugar que ninguém conhece mais Ele vive e sabe O remédio pra curar toda ferida Jesus